Pessoal, o vídeo de hoje está muito insano, porque vamos congelar esse bichinho aqui. Dá uma olhada, o celular é tão grosso que parece ter um trator, um rolo compressor. Inclusive, para quem quiser conferir um unboxing completo, análise e outros vídeos sobre ele, vai estar passando aí agora, depois você confere lá e se você quiser comprar esse produto, também o link vai estar aí na descrição. E por que eu vou testar isso? Porque a garantia dele diz que aguenta. A empresa diz que ele tem certificação IP69K, que é acima do IP68 convencional, né? Ele aguenta até, para vocês terem ideia, altas temperaturas. Ele aguenta tanto altas quanto baixas. É lógico que você não vai tacar fogo nele, mas se você tacar fogo muito perto, né? Vocês sabem que o calor é bem intenso, então ele vai resistir. Esse teste do fogo também já está para sair. Em breve eu vou fazer com vocês, beleza? Dá uma olhada só que bacana. Esse aparelho, ele tem uma bateria gigante, por isso que ele é tão robusto. Tendo aqueles aparelhos Armor, né? De construtor, ele tem algumas funções bacanas. Tem essa segunda telinha aqui, esse tipo de coisa. E eu vou colocar ele dessa forma mesmo. Agora é meio-dia e 54. Quantas horas será para congelar? Uma 5 ou 8? Bom, então a gente vai tirar só à noite. Então, vamos lá preparar a nossa receita. Beleza, pessoal? Aqui estamos. Vai ser todo improvisado, na cozinha mesmo, toda bagunçada. Mas vai ser um vídeo diferente. E olha só, o celular é tão grande que eu não estava achando o recipiente para colocar ele. Nossa, cara. É bizarro esse celular aqui. Ele pesa 1,5 kg quase. Tá. Então a receita é bem simples. Tira esse potinho de iogurte aqui, que eu nem sei o que você está fazendo aqui. Vai ser o recipiente e água. O teste de água nem precisa falar nada, porque ele passa numa boa, né? Isso daí, se o celular tem IP68, então a gente vai além. Esse daqui, como ele também tem IPMA 9K. Ah, detalhe que esse celular aqui, uma coisa bacana, ele tem também uma câmera subaquática. Por isso que ele é cheio de botões. Então ele tem diversas filters e recursos legais. Bom, acho que não precisa encher tudo, não, né? Mas eu vou... Aí, enche assim mesmo e dane-se. Eu vou vindo com vocês aqui ver conforme está. Ixi, aí animal. Não consegue nem carregar agora. Ó, geladeira antigona. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos ver se o freezer está limpo, né? É bom que aqui é tudo no improviso. O cara nem tira as coisas para fazer as gravações. Aí complica, né? Beleza. Vai ocupar um espaço considerável aqui. Aí eu vou deixar no máximo, né? Tomara que não estrague as coisas dessa geladeira aqui. Porque tem um monte de comida ali. Bom, não vai estragar não. Deixa no máximo aqui. E conforme o tempo for passando, a gente volta, beleza? Essa receita é simples, mas não faça em casa. Eu não recomendo. Beleza, pessoal? Mais de duas horas se passaram. Três e vinte, quase. Vamos ver como que ele está. Ah! Ó, na verdade já congelou, louco. Já congelou? Ó, sai no bolho. Mas eu vou deixar mais, porque ainda não está 100% do jeito que a gente quer. Ó, mas... Caramba! Será que vai sobreviver? É lógico que se ele não sobreviver, vai estar registrado aqui para vocês, né? Se sobreviver, o que eu tenho 90% de chance de acontecer, né? O que eu acho que vai acontecer. Daí, a gente vai mostrar. Então, vamos esperar mais um pouco. Depois nós voltamos. Vamos dar mais uma olhada então, pessoal. Seis e cinquenta e três, quase sete horas da noite, da tarde já. Acabei esquecendo o aparelho aqui. Agora acho que já congelou bem, hein? Tcharam! Ó! Caramba, pessoal! Saca só! Pra vocês verem que não é caô. É... Ainda não congelou 100%, mas já congelou bem. Ó, quando tá saindo bolha ali, significa que ainda não tá completo. Tá no máximo a geladeira. Nossa, cara, que doideira. Olha só como é que ficou. Bom, acho que eu só vou poder tirar ele daqui a um tempo, né? Então, vamos esperar aí. É, ainda falta um pouquinho. Enfim. Pessoal, aconteceu uma coisa aqui que eu esqueci de tirar ele ontem. Era pra eu ter tirado ontem. Agora é quase nove e meia. Então, cerca de vinte horas faz que ele tá congelado. Eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Tanto que eu acordei agora, eu tô até com uma voz de sono. Bom, vamos ver, né? Se funcionar, beleza. Acho que eu vou até mudar o título desse vídeo. Vou colocar aí. Congelei o celular por mais de vinte horas. Eu acho que fica até melhor pra resistência dele, né? Se ele aguentou... Nossa, parece que eu tô tremendo um monte. Mas beleza, vai. Vamos ver aqui. Ixi, velho. Agora o negócio tá tenso. Olha lá. Não tem nem como não tá congelado. Calma aí. Eu vou pra outra cozinha. Eu acho que lá é melhor. Mas eu tenho 90% de chance, eu imagino, que ele está funcionando sim. Vamos lá pra outra pra eu tirar na torneira. Bom, vamos tirar então. Ó. Pra ver que eu não tô mentindo. Não é gelo fake. Ah, aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho dele. Então, vamos tirar o gelo com a própria água, né? Eita nóis. Eu espero que ele volte a funcionar. Quer dizer, a proposta dele é pra funcionar. Nossa, parece que até quebrou o pote aqui. Burro. Nossa, cara. Tem que lascar bastante água. Realmente não era pra ele ter ficado tanto tempo assim. Era pra ter ficado umas 10 horas só. Vamos. Peraí. Cara, não quer sair. Ah, aê. Boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá funcionando, velho. Olha lá. Acendeu. Cacete. Peraí, acho que eu vou aproveitar isso aqui pra fazer a capa do vídeo. Tô impressionado. Nossa, meu irmão tá queimando. Peraí. Ah, Jesus. Oi, é só, moleque do céu. Ai, queimou minha mão, velho. Acho que eu vou usar essa parte aqui pra fazer a capa, ó. Massa, né? Caramba, acabei queimando minha mão. Mas, ó, esse celular também é resistente à queda. Então, a gente pode jogar ele. Vamos fazer isso, então? Calma aí. Peraí, peraí. Pra trocar de mão. Ó, que bacana. Vamos retestar os dois. Aê. Assim que vai. Olha lá, bichão aqui. Mais uma vez. Aê. Tá inteiro, moleque. Nossa, quer dizer. Vamos ver, né? Eu não vi se ele ainda tá inteiro. Vamos tirar aqui. Pronto, novinho em folha. Vamos ver. É, a telinha ainda não tá funcionando. Tá úmida. Peraí. Agora aqui. Opa. Calma aí, né, pessoal. Funcionando aqui ele tá. Eu vou ter que só secar ele. Agora vamos para a verdade. Ah. Digitar a senha. Leitor biométrico não tá funcionando. Aqui tá úmido. Tcharam. Tudo 100%. Ixi. Ficou uma marquinha ali. Ah, não. Ah, tá. É de água mesmo. Nossa, cara. Cara, que massa. Olha lá. Tudo funcionando certinho. Vamos ver se não bugou a câmera, né? Geralmente a câmera... Ih, será que estragou a câmera? Não, pior que não. Agora eu dei uma limpada. Tá tudo funcionando. Todas as lentes. Era só pra ter dado uma limpada. Enfim. Olha que bacana. Agora deixa eu ver se essa telinha aqui de trás voltou a funcionar. Aí, voltou. Que massa, cara. Nossa, deixa seu like porque vale muito. Eu nunca vi um celular resistente assim. Eu congelei o S20, mas eu deixei acho que era umas 6 horas, 5 apenas, né? Nunca deixei tanto tempo assim. Vale demais a sua inscrição e o seu like, pessoal. Passou no teste, esse daqui foi o OCTEL WP21. Então é isso. Aquele abraço. Valeu e fui. Se você quiser comprar, link aí na descrição, beleza? Beleza?